A Asa Parfums acaba de lançar um perfume contratipo do perfume Zengi de Onique & Luxor, o perfume mais caro da linha, que é um perfume que chega a R$4.500 ou R$5.000, e a Asa traz então o seu contratipo Luxurious. Este aqui é o perfume perfeito que pode ser utilizado no seu dia a dia, como perfume assinatura, para ser utilizado na faculdade, no trabalho, para qualquer momento, vai para de manhã, de tarde e de noite. É um perfume que vai ter uma toranja de abertura muito gostosa, muito fresca, com leve pimenta rosa, mas depois aquele cheiro de olíbano levemente atalcadinho, um âmbar muito gostoso, trazendo aspecto resinoso, se mistura com um patchouli de extrema qualidade e uma nota de vinho, que traz mais ou menos a parte fermentada e não a parte alcoólica, sem ter o cheiro da uva. Pensa no perfume delicioso para você usar todos os dias.